Olá clientes, amigos e amigas da Fashion Mac Máquinas de Costura. Eu sou o Rogério Leonardo e vou ensinar a vocês hoje as funções da reta industrial Jack A4 Eletrônica. Essa é uma máquina que tem todas as funções automáticas. Os botões, as funções dela, hoje a gente vai aprender. Vocês vão ver que é muito fácil. Por exemplo, aqui nós temos três botões em cima e três embaixo. Esse primeiro de cima é arremate inicial, o de cima e o de baixo. Arremate inicial, arremate final. Quando você aperta... Arremate inicial duplo, arremate final duplo. Arremate final duplo. Então ele tem arremate inicial, arremate inicial duplo e arremate desligado. Então são três funções. A primeira, arremate inicial, arremate inicial duplo e desligado. O de baixo também. Arremate final duplo e desligado. Aqui, esses dois botões, um é pra... Costura livre. Quando você aperta os de baixo na costura programada, arremate programado, Quando você quer voltar pra costura normal, você tem que apertar aqui, ó. Costura livre. Costura livre pra dar continuidade na sua costura normal. Se você segurar apertado... Corte desligado. É o corte, aqui a tesourinha. Ativa e desativa. Corte desligado. Segurando. Esse botão, a primeira função é o estica-fio e o outro parada de agulha embaixo ou em cima. Caça-fio ligado. Caça-fio, depois vocês vão ver ele na prática, tá? Posição de agulha em cima. Segura apertado. Ele muda... Posição de agulha. Posição de agulha. Aqui já expliquei, que é o arremate final. Aqui, arremate... Arremate programado. Programado. Se segurar, é a costura programada. Costura programada. No caso de arremate programado, se você quiser pregar uma etiqueta, passagem de cinto, você usa bastante essa função. A outra função, que é a costura programada... Costura programada. Você pode programar da forma que você quiser, quantos pontos você quer, quantos lados você quer. Então, é nessa função que você vai usar. O último... Depois do corte, levanta o calcador ligado. Quando você finaliza a costura e corta, você pode deixar o calcador ativado para subir ou... Quando para de costurar, levanta o calcador ligado. Quando você para de costurar, ela automaticamente já levanta o calcador. Ok? Então, vamos... Costura livre. Costurar aqui para a gente ver. Eu vou fazer a primeira costura. Ela é bem silenciosa. Aqui, ele está ativado para quando eu finalizar a costura, levantar o calcador. Quando para de costurar, levanta o calcador desligado. Então, agora, eu não quero mais usar essa função. Se eu segurar no calcanhar com o calcanhar mais apertado, ele corta. Se eu segurar com o calcanhar um toque, talvez, menos agressivo, vamos dizer, mais forte, ele apenas vai levantar e não vai cortar. Está vendo? Se eu não pisar muito forte, ele não corta. Esses dois botões aqui, esse de cima, é o botão ponto a ponto. Se eu não quiser pisar lá no pedal, para não ir muito rápido, às vezes, é só eu apertar esse botão para fazer o ponto a ponto mais lento. Ok? Esse de baixo, é o retrocesso. Deixa eu mudar aqui, para vocês verem ele funcionando. O retrocesso, eu posso usar ele ou aqui nessa alavanca, ou aqui nesse botão. Ou aqui, ou aqui. Aqui nós temos botão de aumentar e diminuir o comprimento do ponto. Nós estamos aqui, ele vai até 5 milímetros. É só apertar esse botão. A gente pode apertar a alavanca do retrocesso, para ele ficar mais molinho, tá? Então, aqui está no 3. Aqui está no 5. Nós temos também nessa máquina, entrada USB, para carregar o smartphone. Enquanto você trabalha, você pode estar carregando o seu celular. Então, basicamente, a máquina é isso. A gente pode, por exemplo, aqui fazer uma função do arremate. O arremate inicial. E vamos colocar o final também. Então, você pode ver que ele deu o arremate inicial e o arremate final. Então, você pode fazer isso duplo também, tá? Aumentar e diminuir a velocidade. Nesse aqui, ela vai até 5 mil pontos por minuto. Esses botões aqui, dificilmente você vai usar. Somente na costura programada ou nos parâmetros técnicos. Então, esse botão, normalmente, você não usa, tá? A não ser que você vai mexer aqui, vai programar uma costura. Aí, você só aperta esse botão do parâmetro para finalizar. Só. Não mexe mais aqui. Isso daqui é para a parte técnica, ok? No D+, a mesa padronizada, né? Aqui tem o porta acessórios. Mesa com rodinhas. Uma máquina excelente. Custo-benefício. Design alemão. Lembrando que esse tensor aqui de cima, a gente só usa para passar a linha para carregar a bobina, encher a bobina de linha. Quando você passa nesse furinho aqui, primeiro, depois vem para cá com a linha, passa no meio do pratinho, sai aqui a linha e enrola na bobina e puxa essa alavanca para cá. Você pode encher a bobina enquanto trabalha. Quando ela enche, ela destraba, você tira a bobina e corta nessa faquinha aqui. Não é necessário usar tesoura. Basicamente é isso. Acho que não tem nenhuma dúvida. Deu para explicar direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar no nosso Instagram, nosso canal do YouTube, nossa página do Facebook, arroba Fashion Mac. E tirarem todas as suas dúvidas. Lá você encontra os telefones, o WhatsApp dos vendedores e vai ter todo o suporte necessário. Muito obrigado a todos e tenham todos um excelente dia.